Olá, meus amigos do Pode ou Não Pode! Bem-vindos a mais um review de Action Figures, um unbox de Action Figures. Agora com data nova para sair. Toda primeira quarta-feira do mês a gente faz um unbox de Action Figures. Vamos ver até quando durar o nosso estoque. É isso aí. Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pode ou Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um unbox de Action Figures. Hoje a gente vai fazer um unbox muito especial. É um unbox do He-Man da linha Masterverse. Essa linha traz diversas figuras diferentes em momentos diferentes do universo de Masters of the Universe. e essa figura específica é uma figura comemorativa de 40 anos das Action Figures do He-Man. Ela foi lançada em 2022. A linha de figuras do He-Man saiu em 82. Então a gente fez 40 anos dessa linha incrível, dessa franquia maravilhosa. Eu me amarro, tá? É muito legal a gente consumir He-Man e os Mestres do Universo, tá bom? Sérgio Moura, obrigado por ter mandado pra gente. Nosso produtor executivo de Action Figures, um deles, né? Valeu mesmo. Então vamos ver a figura. Não tem muito o que falar sobre He-Man. A gente já conhece bastante ele. Vamos só curtir esse unbox. Vambora, quarta produção? Muito bem, pessoal. Tá aí a capa do He-Man. Tá? Olha só, 40 anos. É uma edição especial comemorando os 40 anos do lançamento da linha de brinquedos, né? Antigamente eram brinquedos. Vocês observam que a caixa, ele emula a caixa original. Olha só o He-Man. Masters of the Universe. Que beleza, cara. Most Powerful Man of the Universe. Tá aí a linha Masterverse. Tá? Falando que tem mais de 30 pontos de articulação. E uma arte incrível. Arte incrível que tá aqui atrás com uma descrição também. Falando um pouco sobre as aventuras do He-Man, né? Que 40 anos atrás, a Mattel criou um universo, né? Um mundo de espaços, de feitiçaria, de fantasia, de tecnologia. E que o He-Man inspirava crianças a descobrirem o poder que elas mesmas tinham. Eu tenho a força, eu tenho o poder. Tá aí, Mattel. He-Man. Corta, produção. Vamos tirar da caixa. Vamos lá, moçada. Vamos tirar, então, o He-Man aqui das amarras que ele tá. Olha só que interessante. Esse fundo aqui, que replica a caixa antiga, de repente dá até pra usar como cenário, hein? Bem bacana isso aqui. Essa caixa, pessoal, do He-Man Masterverse, é uma das caixas mais interessantes que a gente tem pra colecionador. Porque você não precisa rasgar ela em nenhum ponto, tá? Você desmonta ela. Então, você abre ela. Você só tira as fitas adesivas que elas estão nas dobras. E aí você corta ela com uma faquinha, que nem essa que eu tô usando aqui agora. Você corta elas e você abre a caixa. A caixa vai abrindo, tá? De uma maneira que você consegue preservar a caixa inteirinha, tá? Se você quiser guardar de novo a figura. Se você tá esperando uma estante, não ficou satisfeito com algum lugar pra colocar e quer colocar de volta na caixa. Enfim, vários motivos, né? Você consegue remontar a caixa toda de novo. As amarras aqui também que eu tô soltando, todas elas são muito simples de sair, tá? Você corta elas e tira, tá? O único problema ficou realmente aqui com a espada. A espada e o machado, a forma como você tira ela, você tem que dar uma forçadinha, dar uma amassada. Mas depois volta ao lugar porque o plástico é flexível, tá? Com o Rimena aqui em mãos, galera, eu fico impressionado. A caixa fala que ele tem 30 pontos de articulação. E realmente, é uma figura extremamente bem articulada, cara. Extremamente bem articulada, muito interessante. É uma visão, é quase como se fosse uma visão de luxo da figura original, lá da década de 80, tá? Do brinquedo, né? Essa figura aqui, ela é espetacular. O nível de detalhes dela é incrível, cara. E ela é gigantesca, tá? É uma figura bem grande, cara. Tá quase do tamanho de um Hot Toys, tá? Vocês estão vendo aí a articulação da cabeça do Rimena, tá? Muito bem esculpida. Muito bem esculpido o rosto do Rimena. Ele não deixa, ele não deixa de emular. Vou tentar pegar um foco aqui pra vocês. Ele não deixa de emular o rosto clássico do personagem, o rosto da figura, pronto. O rosto da figura da década de 80, mas ele tem ensombreamento, tá? Toda pintura, toda pintura tá perfeita. Não teve nenhuma falha de pintura. Matel adora dar uma falha na pintura. Essa aqui não tem nenhuma. Eu tô de cara em ver como tá bem feito, tá bem esculpido e tá bem pintado. Essa aqui é como tá bem pintada essa action figure, tá? Esse bracelete do Rimena aqui, ele também tem um... Ele é solto, ele não tá fixo, ele não faz parte do molde, tá? Ele tá solto. Se eu tirar essa mão, ele sai, ok? Realmente vários pontos de articulação. Tô de cara, cara. São muitos. Abraço, ombro, cotovelo e punho, tá? Com direções distintas ali, em algumas das articulações. O tórax dele também. Cintura também, né? Olha, perna, tá? Mais de uma direção ali na coxa, tá? O joelho, o tornozelo. Olha só o pé. Em várias direções distintas. Dá pra você colocar em um milhão de poses esse irmão aí. Você que vai decidir onde e como você vai colocar, tá? A espada aqui, conforme eu falei pra vocês, ela deu uma... Na hora que eu puxei ela ali, ela não... Deu uma... Parece que deu uma amassadinha, mas acho que ela volta pro lugar. Ela é bem flexível mesmo. Acho que essa espada poderia ser um pouco mais firme, tá? Mas ela encaixa aqui e a empunhadura dela é interessante, né? Diferente, tá? Gostei. Achei que ficou legal. Ela é mula. Ela é mula a espada clássica também, mas tem um... Ela tem algumas diferenças interessantes. Saiu rimando. Uma parte... Uma parte que eu gostei bastante também da figura, galera. Além do rosto que tá bem esculpido. É o tamanho dela, tá? O tamanho dessa action figure é... É... É incrível, cara. Porque ela fica imponente na prateleira, cara. É o tamanho que deveriam ser todas as action figures. Ela fica perfeita na prateleira. Ela fica grande. Ela chama atenção. Eu gostei bastante. Acho que ficou muito legal. E você vê que, de fato, ele tá emulando tudo ali da figura clássica. Dando mais detalhe com cores diferentes, né? Um pouco mais vibrante. Fazendo bons contrastes, tá? A figura é muito interessante. Ele não tem... Por mais que a figura seja muito musculosa, tá? Ela segue certa anatomia, né? Não fica em nenhum momento desproporcional. Não fica um... O He-Man não é um tanque de guerra, né? Enfim, tá aqui o escudo dele. O escudo dele também bem feito. Olha a parte de trás do escudo, tá? É borracha flexível. Vamos ver como é que coloca aqui na mão. Não vai ser simples, tá? Deixa eu pensar aqui pra não forçar muito. Eu vou ter que abrir a mão dele. Eu vou ter que abrir a mão do He-Man. Pra poder encaixar o escudo legal. Pera aí, moçada. É, eu vou ter que abrir mesmo. Vamos lá. Você tem que abrir um pouquinho a mão dele. Olha só o que eu tô fazendo. Tô abrindo um pouco a mão dele pra ele poder encaixar na pegada aqui do escudo. Pronto, foi. Tá aí. Eu achei que ficou legal porque a parte de trás do escudo, ela pode aparecer também. E parece de fato uma pegada de escudo, né? Vou colocar o machado aqui, aqui nas costas. O machado lembra bastante também o original. Só que ele tem essas falhas propositais aqui pra mostrar que o machado foi usado, né? Então, ficou bem legal também. Assim ficou muito... Vamos abaixar ele um pouco mais. Pronto, legal. Tá aí, caras. Tá aí o He-Man. Já armado. Tentar colocar ele aqui na pose. Tá? Isso aqui vai ficar lindão na prateleira, rapaziada. Tentar colocar ele numa posição como se estivesse... Chamando os poderes de Grayskull. Vamos tentar colocar ele aqui. Vai ficar, vai ficar. Ficou bacana. E ele vem também com mais acessórios, tá? Não são só o escudo, a espada e o machado. Tá? Ele tem umas duas mãozinhas. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ele tem umas duas mãozinhas. Uma fechada e uma aberta. Tá? Aqui. A mão aberta. Tá? E a mão fechada pra simular um soco. A mão aberta fica no braço esquerdo. A mão do soco fica no braço direito. Pra você simular um soco. Bem legal, né? Corta aqui, produção. Vamos fazer uma comparação. Muito bem, moçada. Tá aí o He-Man Masterverse. He-Man de comemoração de 40 anos da franquia. Lado a lado com a última figura que a gente teve. Que é o He-Man Masters of the Universe Orange. E olha aqui. O primeiro, tô tendo que segurar esse aqui. Esse aqui é do meu amigo Rodriguinho. Tô tendo que segurar. Porque as pernas dele estão bambas. Ele não consegue mais ficar em pé. Esse He-Man. Está cansado. Está cansado. Mas olhem só que interessante. Essas duas figuras. Olha a diferença de tamanho. Olha a tentativa de dar um pouco mais de veracidade. nas cores da figura. Então, você tá aí, cara. Olhando uma figura excepcional do He-Man. Gostei demais. É uma homenagem à figura clássica com um tom de modernidade que me agradou demais. Muito obrigado, nosso amigo Serjão, Sérgio Moura. Por mais esse item aqui para o acervo do POD. Corta para mim, produção. E aí, pessoal. O que vocês acharam desse He-Man comemorativo? He-Man de 40 anos aí. 1982, né? Que a gente começou a admirar essa franquia. Eu adorei a figura. Já tá na minha prateleira. Lindão lá. Tomando conta das revistas em quadrinhos do Batman. A saga do Batman. Coloquei ele na linha de revistas da saga do Batman. Deixem comentários aí. Eu quero saber as opiniões de vocês também. Se vocês curtiram o Action Figure. Se você gostou do vídeo, não esquece o seu like, Sam. E se você quer ajudar o canal a melhorar toda a sua estrutura, você pode se tornar um membro. Tem um botãozinho embaixo. Seja membro. A partir de R$7,99 por mês. Você ajuda a gente. E muito. Valeu. Os créditos vão subir. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.